Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Vamos viver e cantar Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Vamos viver e cantar Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Toda positividade eu desejo a você Dizem que os louco Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão Estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Não quer guerra com ninguém Não quer guerra com ninguém Longe de você Eu enlouqueço muito mais Eu vivo na espera de poder viver a vida com você Vejo pessoas sem saberem pra onde o mundo vai eu Conto as horas para estar com você Que mundo é esse que ninguém tem de um sonho que mundo é esse que ninguém tem de um sonho que mundo é esse que ninguém sabe mais amar Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho Quando eu te vejo eu começo a sorrir 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 Não quero desperdiçar Não quero desperdiçar Não quero desperdiçar Quando eu te vejo eu começo a sorrir Quando eu te vejo eu começo a sorrir Molduras boas não salvam quadros ruins Eu procurei a vida inteira sem saber bem pelo que Mas se pelo menos você estivesse aqui Eu corto as horas pra estar com você Estive lá, na sua presença Só pra saber o que você diria sobre nós O que te diz mais? 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 A mulher, meu irmão, te dava até o risco Sem culpa ela é demais Também por isso eu creio em Deus, meu bom Meu Deus, meu bom de trás Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela loja, não Deixe viver, deixa ficar, deixa de ficar, deixa de ficar, deixa de ficar E Deus me deu motivo, pois eu pago tanto bico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fitando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está 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 O dia passa horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no ar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher meu amor Te dava até um doce Você é um belo é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Cada vez que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, até a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu Deus, olha na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu Deus, olha na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe estar como está A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa minha estrela gritar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo ser tão louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu Não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Voltado, eu vou te avistar Interesse de cura, rola Você falou pra era que eu sou louco e canto mal Que eu não presto, que eu sou marginal Que eu não tenho educação Que eu só falo palavrão Que pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas Eu quero que se foda essa bola de sociedade Fago minhas coisas, eu sou limpinho Não sou como você, filho da puta, viadinho E sou Já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Pensei com a família, agora se vira Segura a sequência, sai minha quadrilha Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu praxe, eu me aproximei, porque eu me fortaleço na sua palha Ela estava ali sozinha, querendo atenção, eu vim pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode aqui Sai, então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só, cuidar dela bem melhor Ou vai ficar só o pó, ou vai ficar só o pó Cerro na boneca, fechada na brilhada, tudo que eu tenho, vou que ser na raça Eu não sou cumprante pra ninguém, hoje eu vou de um jeito que ela não vai esquecer Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério, não é sério Sempre quis falar, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Já faz um tempo, mas eu gosto de cantar Cada um, cada um, cada lugar no lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não cansado de cantar de novo Passa bola, joga o jogo, eu vejo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não é sério Por isso eu disse que eu já causei muito distúrbio Eu pode ter que saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também sentia doce, tudo eu fiz a rima Agora tô com conta, pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador, também sou da banca Afeta um do pote que fica tudo a papar Eu tô no clima, eu tô no clima Eu tô no clima, segue a rima Sempre vou falar, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde for, não cansado de tentar de novo Faça bola, joga o jogo, vejo, vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Por isso eu disse que eu já causei muito distúrbio Eu vou ter que saber porque eu me drogo, o que é que eu uso? Eu também sentia doce, tudo que eu fiz a rima Agora tô com conta, pode ver que eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Só na sua mente você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe o mais Eu tô no clima Chegando por aqui, o negro ali, família RZO Para os malucos só O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Senão não muda A juventude tem que estar assim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Só faz destruir a esperança Na TV onde eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério, não é sério Deixa ele viver É o que liga Canto minha vida com orgulho Na minha vida aí tudo acontece Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça seguida e mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder Mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto É só uma canção e eu vou o que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória O minha gata morada nos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu ia estar com você Eu já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou correria, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse período intenso me lembra você História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Hoje estou feliz, acordei com o pé direito Vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia Comunicação pelo Cotex Boom, bye, bye Boa, bye Amém. Que bom viver como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra sério Realmente não dá pra fugir Tive pra poder sorrir Sim Tive pra poder buscar O meu lugar ao sol Tive pra poder sorrir Sim Tive pra poder buscar O meu lugar ao sol O que eu espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor Um outro mesmo Cristo Quero e não desisto Caro pai, como é bom ter porque Se orgulhar a vida pode passar Não estou sozinho Eu sei, seu livro é ferro Volto até sonhar Tive pra poder sorrir Sim Tive pra poder buscar O meu lugar ao sol Tive pra poder sorrir Sim Tive pra poder buscar O meu lugar ao sol Tive pra poder sorrir Sim 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 Tive pra poder sorrir E cada um 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 E cada um